o pessoal do youtube paulo engenheiro interior e hoje é segunda-feira dia 30 de outubro hoje amanheceu chovendo segunda-feira dia internacional da preguiça e amanhece chovendo para não fazer nada né amanheceu friozinho vento então hoje não dá nem pra ir lá na água floresta hoje o negócio é ficar por aqui mesmo lugar guardado colocar uma blusinha de frio leve né pra poder aguentar o tempinho aí então hoje felizmente não vai ter manejo eu estava com expectativa de ligar fazer uma extensão da minha irrigação que a minha irrigação ela sai daqui ó por enquanto ela vai da água da caixa né mas em breve eu vou usar essa essa beirada aqui do telhado aqui para coletar água de chuva e lá onde tá aquele tijolo lá no canto lá não sei se vocês conseguem perceber eu vou fazer a a caixa para poder coletar água de chuva e o cano da irrigação ele sai ele sai entra aqui ó e divide nas cinco fileiras da minha água floresta né aí cada uma tem uma válvula que leva para a água floresta e aí o cano deixei dobrado aqui no final e eu vou levar o restante do gotejamento pela beirada lá para irrigar na beirada da cerca até lá atrás né eu tava com intenção de fazer hoje mas hoje amanheceu chovendo então hoje eu vou me guardar né pra quando der uma estiada mexer agora hoje as plantas estão sossegada e tomando a sua chuvinha né e né crescendo certo beleza então então fica marcado para amanhã a gente se estiar a gente começar a mexer na irrigação e eu mostro para vocês legal até mais dá um abração a todos o vídeo hoje é curtinho um abraço a todos aí que tá participando não deixe de se inscrever no meu canal né para poder receber as notificações legal até mais tchau